Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After A gente tá aqui pra cumprir uma missão aqui do Fall Secret Mano, eu tô junto aqui com o clã, tá galera, minha primeira vez aqui, mano E você vai assistir até o final, hein E vai ser estilo Neymar, tá Fazendo a missão e mostrando pra vocês aí estilo Neymar, galera O negócio é o seguinte, vamos começar aqui, mandar um grande salve aqui pra Nissan Tá o BR Judas aí, o Danback também que tá aqui junto com a gente aqui Então o negócio é o seguinte, já vamos subir aqui nessa pedra que o barato tá louco O negócio é o seguinte, os caras aqui foram mal comigo, hein, mano Eles falaram pra eu fazer os baratos aqui a primeira vez Eu não tava sabendo, não vi como é que faz esse negócio aqui Então o Ledes vai cair, né, bicho Ele mandou eu ir aqui nesse gerador aqui, sei lá como é que é o nome desse troço Que parece uma mochila grande de motoqueiro, aqueles que entrega pizza Já avisei que vai dar merda isso Aí apareceu os zumbis aqui, mata os zumbis, mata os zumbis Morri Morri Obrigado, obrigado Cai Ô meu Deus do céu, a primeira queda, hein, galera A primeira queda, ó, tô caindo aí E o negócio é o seguinte, tô precisando de ajuda aqui Tô precisando de ajuda, minha ajuda aqui, meu Ó lá, os caras tá metendo bala E eu tô só aqui, ó, ganhando a paisagem Tô descansando, apareceu um Um Digimon ali, ó Pode ser, ó lá, o Digimon ali Meu Deus do céu, ajuda eu aqui, menina Ô meu Deus, ajuda eu Ó lá, já pegou, jogou lixo Rapaz, tá parecendo uma família dinossauro O negócio ali Ó lá, já Iniciei aqui, então vamos voltar pra lá Ó lá, ó o Digimon, ó lá Ó o Digimon Eixi, Maria, tá soltando lá os peitos fedorentos Ó lá, o negócio Eixi, Maria Ó lá, não tô nem conseguindo ficar perto do Fedor Ó lá, ó Vou cair de novo Eixi, Maria, tô vendo Ó lá, eu não vou conseguir ativar isso não Ó lá, já tá matando ali os negócios Vamos tacar uma cura aqui Ó lá, vamos Vamos desarmar isso aqui Que a nós é bicho brabo, rapaz Ó lá Mas é bicho brabo Vou tacar o tacão Eita, acho que o barato foi lá Só tá eu, bicho Morri Morri de novo O Digimon é bravo, mano Esse aí tá desinvoluído, hein Ó o tamanho do bicho, mano Cê é louco É uma fusão, é uma fusão Agora é estilo Dragon Ball Pode picar um escorpião com um dragão ali, mano Ó lá, já tá todo mundo Levanta eu aqui, cara Tá vendo o caído, não? Não Ah, mas rapaz Tô te falando mesmo, viu Eita, pega Vamos lá, já levantou Olha lá O Dumback ali já tá já Grande salve também Para os outros integrantes aí do clã Tá, o Gun Eita, sempre Ele não pôde vir com a gente aqui Porque ele tá precisando de nível ainda Pra poder tá entrando aqui Tá, galera Tem que ter um nível específico Pra você poder tá fazendo essa missão aqui, ó O BRJUD já também liberou ali A munição pra gente poder tá carregando Show de bola Tamo junto Vamos correr, vamos correr Salve pro C4 aí também Do clã aí, tá, galera Só tô esquecendo de alguém aí Não tem problema A gente vai gravar muitas vezes juntos aí E eu já sou esperto Eu fui junto aqui do Judas ali Eu tô vendo ele correndo Ô, mas rapaz E é o seguinte, ó Ele falou pra eu Vamos lá Ele falou pra eu correr até ali, ó Olha lá Ele tá atirando onda com a minha cara Tá atirando onda Vamos lá É verdade Quer dizer, às vezes não Ah, vamos lá Vamos lá É o seguinte Corre, corre, corre Que o negócio é doido, hein Eita, pega Olha lá Agora pega Pegou carona Não é corona, não É carona Olha lá A carona vírus, ó Eita, diacho Onde eu vou aqui Tá pegando Corre, corre, bichinho Olha lá Mano, que merda essa, velho É um alien, mano O negócio tá roubando minha energia aqui Mano, qualquer fita Ajuda eu aqui Quebra esse portão Quebra, não quebra Olha lá O zumbi ainda tá vindo Tem que dar a facada, né Tem que dar a facada E é o seguinte, ó Olha lá Já para aqui Para Ajuda aí, rapaz Tá me olhando, não Aí, ó Isso Ah, tá Olha lá Tá, pega Parece um, sei lá Mano, olha lá O cara tá, tipo Dançando um Olha lá Isso, galera Vamos lá Cura aí Cura aí Que o negócio é doido O negócio é doido Olha aí O Dumbi que tá lá atrás Vai carregar munição Mas, rapaz Vamos aí logo Vamos, bora, bora, bora Olha lá Os cara tá tudo Fortemente armado Eu tô aqui Com a minha user Que eu tô, tipo Caramba Eu tô metendo o banco Todo mundo com a minha user Mas, só que não Só que não Abriu o portão Vambora, vambora Vambora Corre, corre, corre Corre Isso Não calmeu aí Minha bunda Não Ela pegou Chutou ele Foi Nazareno Me segura Me segura não Não me segura Deixa embora Olha que doideira Bicho Sai daqui Sai Sai daqui O bicho Nazareno Sai Grudou na pedra Aqui Eu tô Bicho Ele levantou as pernas Ali Deixa em paz Acho Cara Vai 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 Pera aí Raspou Ela levantou a perna Mano Não consigo sair Vou morrer Vou morrer Tô falando É engraçado Ele levantou as perninhas Ali Tipo Tá doendo Também Tá raspando A puta No chão Os caras Tão na frente Tá lá na frente Pulou Agora Vem estilo Mortal Kombat Que que é isso Vamos mexer a energia Porque o negócio Tá doido Salve galera Tamo junto Tamo junto Eu vou ficar por aqui Mesmo Pode lá matar o boss Eu tô zoando Deixa só Encher a energia Que o negócio Foi doido Rasgou até a calça Salve aqui Pra galera Tamo junto Vamos encher Aqui a energia Os caras já Tão na frente Essa galerinha Que tá aqui Comigo Tá esperando o que A Alissane Também tá enchendo Energia Aqui Não é besta Não né Rapaz Oxe Ela já Saiu correndo Todo mundo Pô Que a energia Tá cheia Vamos sair Correndo Vamos sair Correndo Negócio Seguinte A galera Não me explicou Nada De como Agora vai ter Que subir No caminhão Vai ter que subir No caminhão É porque É o seguinte Eles mostraram Pra mostrar Que o negócio É doido Primeira vez As próximas vezes A gente vai Tá como Aqui Não sai Correndo Não Volta Ali Pro caminhão Oxe É doido Tem que subir No caminhão Se for Lá Você vai Tomar É bronca A arma Da bichinha Ali O negócio Tá doido Aí sim Ah rapaz O cara Subiu Tem que subir No caminhão Aqui O negócio Tá galera Tem que ficar Pulando Tem que ficar Pulando Atirando 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 E pulando Tá E o negócio É o seguinte Vamos lá Então Eu estou Sentindo Uma treta Parou O caminhão Oxe Oxe Olha Mano A arma Dela Mano O negócio É o seguinte Pensei na arma Dessa ali Peço Pra eu Aí rapaz Olha lá Mano Zumbisada Mano É doido Tá acertando Todo mundo Só que não Tô errando Eu tô acertando O chão Olha lá Tá vendo Olha lá Tá acertando O chão Eu vou cair Vou cair Eu vou cair Ajuda Eu Ajuda É o negócio Doido Velho Olha lá Maluco Ô rapaz Eu vou me curar Aqui Vai lá Olha lá Tem até um Besouro ali Ali Eligena Mano Barato É doido Mano Ixi Rapaz Deixa eu encher Aqui a energia Usar essa atadura Mesmo aqui Porque se eu Tacar aquele negócio Ali vai cair Lá no chão Eu não vou lá No chão Lá pra me curar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Cura 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 Que o barato é louco Isso Olha lá Cai Cai Tomei só um tapa Ali mano O negócio é doido Levanta eu Rapaz Tá me vendo É mas se ele me levantar Ele me fez Se ferrar também Vamos ver quem Olha lá Tá me ajudando Show de bola Dantec ali Tamo junto Olha lá Já levantei Já levantei E pula 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 Tem que pular Mano Tô esquecendo de pular Pula Senão os cara Vamos lá O Josh Fechei o jogo Mas bicho Burro Ai que burro Dá zero pra ele Dá zero pra ele Ela fechou o jogo Agora vocês estão entendendo Aí vocês estão vendo O vídeo Aí o que tava acontecendo Comigo né mano O negócio tava doideira Doideira Olha lá O cara dando tapa Ele até umas horas Mano Ainda bem caramba As armas dos caras Ele é tudo pesada Olha lá Tudo pesada E o caminhãozinho Que parece que tá sem gasolina Não anda velho Vai vai mano Oxe acelera Isso aí mano Tá vendo as zumbisadas vindo E o cara tá tipo Peraí Sendo aqui A radial aqui Só dá pra andar De 40 por hora 50 por hora Até doide Rapaz Deixa eu mandar Um salve Um salve pra galera Que o negócio é doido Eita Pegou O mano já chegou Como Sai daí Caramba Negócio seguinte Eu tô aqui caído Aqui cara Tô aqui caído Quem que vai dar essa mão Olha o Júlio Eita Tomou uma também Rapaz Esse boss Esse boss aqui O negócio seguinte Maluco Eu já tô no chão O cara tá me batendo Mas rapaz Pode isso Então esquema ali Você não pode se mexer Você não pode se mexer E eu me mexi Pra dedéu Eu tô correndo Pra tudo De qualquer canto Toma de novo Olha lá Mas rapaz Olha lá Não tem que ficar parado Eles não explicam Eles entram Olha eu Talvez só Pega Mas saca Os caras tá dando risada Dali Olha lá Tem que ficar paradinho Tá vendo A gente esperar pra atacar Os caras tá tudo ali Paradinho Não pode nem ajudar É É estátua Lá tá todo mundo É estátua Eita 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 Olha lá Beleza Show de bola Já tô Já 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 Caiu Sem nada Eu não tinha nada Pra eu cair ali Tá Deixa eu ver aqui Que eu tô precisando Eu tenho que fazer Esse item de cura Aqui Pra poder Curar Tá O negócio Tá doido Ela tá finalizando Não dá Tipo me curar Aqui o Danbeca Que já veio pra se curar E o negócio é o seguinte Vamos atirar Ele tem que atirar E a gente precisa Mano Pelo menos acertar Um tiro nele Eu tô aqui Só parado Cai de novo Cai de novo Olha lá O Judo já veio aqui também E o Danbeca Vai Olha lá Ele tá Ele tá vendo Se eu tô morto mesmo Ele tá se certificando Rapaz O bicho é doido Olha O Danbeca vai me ajudar Isso aí Danbeca Ajuda eu Ajuda eu Rapaz Ah moleque Olha lá Agora vamos meter bala Meter tiro nele Porque eu já Pelo amor de Deus Pelo menos Agora foi nós dois Caiu também Caiu Mas só que ele não morreu A arma dele A armadura dele Também é mais forte A minha ainda Tô fazendo a evolução Evoluções Pra poder deixar ela mais forte Então com o tempo Esse jogo é paciência Por isso que você tem que entrar aqui no clã Tá Vai tá na descrição do vídeo aí O link do Whats Do grupo aí Tá Do clã aqui Porque o negócio é o seguinte É From Hell Você não vai conseguir fazer esses eventos aí não Tá Eu tô aqui com a galera Fortemente armada aqui E já Já tô caindo pra dedéu Tá Olha lá Mano Eu não dei um tiro Se eu dei um tiro no boss Não contou Os caras tá dando risada Pode falar Aí finalização Tá O win Tá Ganhamos ali Olha lá Pode ver 0% Mas eu ganhei os itens aí Tá galera Valeu Tamo junto Olha lá Jimmy Rank S Agora só lá pro helicóptero Beleza Beleza Elegante Como é que fala Bonita Elegante Pega o helicóptero aqui Pra gente voltar lá pra Pra fauna Beleza Pegar o O nosso transporte Aqui Muito show de bola E é isso Tá galera Pra você poder aí Fazer esse mapa Aí você vai ter que ter um nível Bem alto Tá Acho que se eu não me engano Eu esqueci o nível Tá galera É que Eu não sei nem qual nível eu tô Acho que é acima de 30 Mano Ah Mas tudo bem Eu vou deixar aí na descrição Você entra aí também No canal do Whats Pra gente poder estar conversando Se tiver dúvidas Se é iniciante Galera Você tem que ver Que esse jogo aqui Ele é muito completo Tem muitas coisas aqui Essas missões Pra gente fazer E não dá pra fazer Sozinho Até dá Se você já for Bem evoluído Assim que nem eles Mas vai ter que fazer com a galera Tá Aqui os itens que a gente conseguiu Vou pegar aqui Mostrar pra vocês A C Compensa Vou pegar essa arvinha Aqui também Que eu comprei Beleza Olha lá Muito legal Show de bola Já conseguimos os itens aí Interessantes Muitas coisas aí Que você não consegue Em outros mapas Vamos abrir essa caixinha aqui Beleza Ganhamos uns dólar Uns pontos de clã Algumas Show de bola Tô guardando Todos esses itens aqui Pra poder usar depois Tá Olha lá Mais pontos Vou mostrar tudo pra vocês aí Beleza De bola Não se esqueça De se inscrever Se inscrever no canal Se tá chegando no canal Através desse vídeo Só deixa o seu like No vídeo Deixa o seu like No vídeo Que é muito importante Tapa aí no joinha Porque o negócio Ajuda muito E você Vai estar acompanhando Deixando seu comentário Também O Youtube Ele vai estar te notificando De novos vídeos Tá bom Então vai estar tudo Na descrição Espero que você tenha gostado Do vídeo E até o próximo Falou E até o próximo